Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marvio Rocha, sou especialista em tecnologia e conteúdo digital e músico também, tá? E sou o seu professor de teoria. Eu tô fazendo esse vídeo especialmente para os alunos de teoria musical, tá? Que tá iniciando, dando o seu primeiro passo aí com a gente, tá? Eu tô elaborando novos vídeos, tá? Mas esses novos vídeos serão focados em MuseScore, tá? Que já tem aí algumas aulas, vale a pena você conferir. Lembrando que também eu vou, em breve, tá lançando um curso de MuseScore, tá? Pra aquelas pessoas que querem editar sua partitura, fazer os seus arranjos. Eu tenho certeza que, ao longo desses anos que eu mexo com MuseScore, tem muito conteúdo aí pra poder agregar com vocês, tá bom? E essa aula, especificamente, tá falando pra vocês do curso de teoria, pra quem é aluno do curso de teoria, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, de como que você vai conseguir ter melhor aproveito aí, lendo as notas. E isso aqui vai ser um software, tá? Que eu recomendo vocês baixar, vocês estudar por ele também, fazer aí. Vocês podem até tocar a música através desse software, que vai ficar muito interessante também, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar pra vocês sobre o Everone Piano. E aqui, vamos lá, vou abrir aqui o navegador e vou acessar o site pra vocês. E aqui, vamos lá, aqui, acessando o site dele, você vai ter aqui a parte de home, tem algumas partituras aqui pra você fazer download, tá? São partituras, são partituras pra você mesmo tocar com o Everone, tem alguns vídeos de piano, olha só que bacana. Software, né? Piano software, aqui ó, tem metrônomo, tá? Talvez isso aqui seja pluguinhos do próprio Everone, tá? Everone Piano. E vamos baixar aqui, vamos fazer a instalação dele e eu vou mostrar pra vocês como funciona, tá? Eu utilizava bastante software, tá? Depois eu acabei deixando, utilizando outras coisas, como eu tenho estúdio e tudo mais, eu acabei não utilizando. Mas vamos fazer aqui o download e vamos estar lá e vamos mostrar pra vocês como o Everone funciona. Vamos lá. Então vocês vão vir aqui, ó, piano software. Eu vou deixar o link, tá? Na descrição desse vídeo já direto pra vocês fazerem o download, tá? Ele, aqui ó, ele é gratuito pra sempre, olha que bacana, né? Sem vírus, sem trojã, sem propaganda nenhuma. É só vir aqui, apertar o download, tá? E esperar baixar. Vamos cortar essa parte e quando tiver feito o download eu volto com vocês. Então tá aí, já foi feito aqui o nosso download. Vamos começar a instalar esse programa, tá? Tá aqui pra vocês, eles vão vir dessa maneira e aqui é simples. Aquele mesmo processo. Clicou aqui, vou dizer que sim, tá? Ele tem português, tem várias outras línguas. Vou deixar em português pra facilitar pra vocês. Clico em avançar, 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 install. Bem facinho e pronto. Já está instalado o Everone piano. Vamos concluir aqui. E agora eu vou abrir aqui pra vocês. E eu vou falar, tá? Algumas configurações. Mudou um pouco, né, da época que eu usava, mas eu acredito que eu vou ajudar vocês com este programa. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vir no menu. Configurações. Aqui está com setting, tá? A instalação estava em português, mas o software está em inglês. Então, options, tá? E escolher a nossa interface, ó. Tá vendo? Ele vem aqui marcado como padrão. Se você utiliza uma placa de som ou qualquer outro tipo de conexão aí que você tem no seu computador, você seleciona aqui a parte de áudio. Nós temos aqui a parte de interface, né? Onde que nós temos pra checar as atualizações, né? Mostrar a configuração quando iniciar o programa, né? Mostrar o teclado, tá? Com mão direita, pra tocar com mão direita. Não, pra tocar só com uma pessoa, né? Single hand, tá? Single hand mod. Tá? Tem como dividir. Então, muito legal isso aqui também. Instrumentos, tá? Ó. Mão esquerda e mão direita, né? Nós ainda podemos escolher um canal, né? Se você vai utilizar um teclado controlador, você pode escolher um canal pra tocar, né? Por exemplo, a mão esquerda num canal e a mão direita em outro. Então, pode tocar aqui, ó. Até três pessoas. Até quatro, né? Ih, muita gente aqui que dá pra fazer. Muita coisa. Pode também colocar um VST, né? Um instrumento virtual aqui. VST são os instrumentos virtuais. Muito bacana isso aqui também, né? Você pode deixar um som melhor, né? E a saída MIDI. No caso aqui é MIDIinha, entrada, perdão. Aqui que você vai conectar o seu teclado, né? O seu teclado controlador aí, caso você tiver. Eu não estou com nenhum teclado controlador, por enquanto. Então, aqui não tem nada. Vamos tocar com o teclado do computador mesmo. E feito essa configuração, acredito que já tá pronto. Olha que bacana! Um somzinho muito legal. Ele já vem com esse somzinho, né? Então, eu fiz aqui um Dó, Ré, Mio, Fá. Pra vocês sentirem. Olha só. Fiz com teclado, né? Com esse teclado do computador aqui. Então, cada letra, número, vai ser uma nota aqui. Tá? Isso aqui é simples. Depois vocês vão ir se acostumando. Tá? Vale a parte didática, né? Pra você aprender. Tá? Aqui também tem como você escolher a fonte de áudio. Né? Audio search. Deixa eu ver se tem como mudar o idioma dele aqui. Tá? Por enquanto, tem inglês, chinês, japonês, mandarim. Vai ser complicado entender esse negócio aí, né? Não tem como. Tem como mudar a interface, ó. Né? Deixar só o piano aqui. Deixar sem nada. Né? E deixar dessa maneira. Ó. Eu prefiro ele completinho, que aí a gente já orienta. Então, repare aqui. A gente tem esse visor aqui, que vai mostrando as notas na nossa pauta, na nossa linha suplementar inferior, superior, né? E aqui, ó. Eu já falei isso no curso. É o nosso dó central. Vamos ver, ó. Olha lá. Ele aparece lá, o dó central, né? O dó no meio. Então, recomendo vocês, é, começar a estudar isso aqui, pra ficar bem esperto na hora de ter um golpe de leitura aí, né? Das notas dentro da pauta. Temos como configurar aqui a tonalidade, ó. Se ela vai ser em sol maior, né? Lá bemol, lá maior, si bemol, si maior, dó bemol, dó maior. Vamos deixar em dó maior. Nós temos que, como aqui, ó. Oitava. A dinâmica, tem como escolher a dinâmica, né? Pedal de sustain, né? Se ele vai segurar ou não, né? Caso você esteja utilizando um pedal de sustain aí, né? É bom você desligar isso aqui. E tem como aqui, do lado, ó, você escolher, é, qual mão que você vai tocar. Se você vai fazer um solo, você escolhe aqui a mão direita, né? Se você vai tocar as notas mais graves, você escolhe a mão esquerda. E se você quiser tocar as duas, deixar mais difícil, marque as duas. Volume, tá? E aqui, a gente tem como escolher, é, é, um arquivo, né? Já pronto, é, no nosso, no nosso diretório. Tem como baixar no site também. Eu acredito que ele execute, ó, não só arquivos do próprio, Everone Piano, mas também, é, arquivos MIDI, olha só. Muitos arquivos aqui, que dá pra você, é, executar. Vamos botar aqui uma musiquinha conhecida, pra gente sentir como que vai ficar isso aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, não, isso aqui eu não acredito que seja yesterday, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem alguma, cano, cano, todo mundo conhece. Vamos lá. Então, ó lá. Tchau. 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 Ó, eu tô, tô deixando aqui, ó. Acho que já tá bom, né? Já dá pra sentir como que é o software, né? Então, muito bacana, parte de partitura, tá? Tem que instalar o plugin, então vou clicar aqui, o plugin, né? Tem que fazer o download dele. O plugin, ele aqui tá com o nome, o arquivo chama OAP Sheet Music. Olha só, OAP é desenvolvido por OAP Team, a equipe, né? Para todos, um software pra você buscar, tocar, né? E fazer os seus, é, books, né? Seus livros, né? Impriminos, etc. Você pode, é, tocar, assimilar, música, né? Seguir-me, suporte de dois modos, né? Números, instrumentos, orientações, arquivos midi, tá? Então, novamente, eu vou dar um pause no vídeo, depois eu volto pra poder estar instalando o software de partitura, né? Vai ser bacana a gente ver aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá ok? Vou dar um pause aqui no vídeo, depois a gente volta pra instalar esse programinha e finalizar o vídeo. Então, foi feito aí o nosso download, vamos iniciar aqui a nossa instalação e ver como que essas partituras vão funcionar no Evel One Piano. Então, vamos lá, sem perder muito tempo, deixa eu passar ele aqui pra cá, pra facilitar pra vocês. Talvez eu tenha que reiniciar o Evel One. Isso aqui é o meu arquivo de instalação e esse aqui é o setup do plugin de partituras que o Evel One tem. Vamos lá, clico no botão direito, vou executar, digo que sim, português, só na parte da instalação, mas depois eu acredito que vai ser em inglês, e install. Vamos ver como que ele vai se comportar. Vou executar aqui. Isso aqui, eles colocaram agora. Olha que bacana, né? Que bacana, como se fosse um editor. Tem aqui um exemplo, o site do Evel One. Vamos ver aqui um exemplo. Olha aí, olha que bacana, bonitinho. Deixa eu ver, tem um play aqui, mão esquerda, mão direita. Tem configurações. Vamos lá, primeira coisa, menu de configurações, settings. Global settings. Fundo de páginas, ok. Fonte de áudio. Bom, basicamente é isso aí. Eu vou dar um play aqui pra ver. Eu tô curioso como que isso aqui vai se comportar. Vamos lá. 3, 2, 1. Fonte de áudio. Amém. Bom, gostei muito disso aqui, cara. Muito. E a gente vai fazer bastante coisa aqui com isso aqui. A música até que é bacana, né? Ah, registrar, né? Tem que colocar o e-mail aqui, ativar e comprar. Esse aqui não é de graça, não. Tá? Mas vale a pena. Vale a pena porque gostei demais disso aqui. É limpo, entendeu? Tem algumas músicas aqui de exemplos. Ó, For Elise. 3, 2, 1, foi. Muito bacana, gente. Muito bacana mesmo, tá? Eu vou fazer algumas configurações aqui pra mim. E a gente volta em um outro vídeo, tá? Quero agradecer demais por vocês estarem participando, por vocês estarem assistindo as nossas aulas. E não se esqueçam, tá? De estar aí com a gente no nosso curso. Porque é assim. Eu faço um trabalho bem diferenciado pra vocês, entendeu? Vocês podem mandar e-mail que eu respondo. Assim que eu puder. Não levo mais de dois dias pra não responder. Sem problemas nenhum, tá? Tiver dúvida, tá? A ideia é ajudar mesmo com a vocês obter o máximo de conhecimento possível. E eu faço isso de coração. Olha, muito obrigado. Se inscrevam aí também no canal Showbiz. Que isso ajuda a gente a crescer. Então, vamos crescer junto. E um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.